As margens do mar da Galiléia, depois de Pedro ter negado Jesus, capítulo 21 do Evangelho de João Jesus chega na beira do mar, eles estão lá pescando aquela pesca fracassada e Jesus diz Filhinhos, vocês pegaram alguma coisa? Eles disseram não Ele se joga a rei daí do lado direito, eles jogaram e novamente outra pesca maravilhosa E João olhou na beira do mar da Galiléia e disse Pedro, isso é coisa de Jesus, Pedro E Pedro quando viu aquilo, ele se singia, se vestia, ele se vestiu e saiu nadando Ele não esperou, abandonou mais uma vez o barco cheio de peixes e foi ao encontro de Jesus E quando chegou lá, Jesus já tinha preparado peixe, já tinha preparado comida, pão para matar a fome dele Pois eles tinham passado a noite querendo pegar alguma coisa para comer Jesus alimentou a eles e olhou para Pedro e Pedro olhava para Jesus E no coração de Pedro havia uma pergunta Por que o Senhor veio atrás de mim? E a pergunta de Jesus para ele foi Tu me amas Pedro? Tu me amas mais do que a estes? E ele disse, eu te amo Senhor O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo Jesus disse, eu vim aqui para devolver teu ministério Apacenta minhas ovelhas Deus nunca tira, Ele sempre acrescenta na tua vida E esta noite Ele quer acrescentar mais do amor dEle no teu coração Ele quer que você saia daqui sentindo-se mais amado, mais cuidado Saia daqui com a companhia dEle, caminhando com Ele sempre E jamais recusando a sua companhia Quem foi que passou por essa pandemia e não faltou nada? Levante a mão assim Deus não deixou faltar nada A igreja toda levantou as mãos, você sabe o que é isso? É porque o Deus do deserto É Deus no passado, no presente e no futuro Nem faltou e nem vai faltar Aleluia Porque Ele é o Deus que supra as necessidades Ele é o Deus que cuida Quando o homem diz, está derrotado Ele diz, você aqui pensa Agora que eu vou levantar Deus te chamou aqui para dizer a você assim Vai ser melhor Vai ser melhor O vírus é um juízo de Deus sobre a terra Está aí as mutações Os engenheiros da medicina Os biomédicos Os homens que mais entendem medicina no mundo estão em tempo e ficam doidos Vocês já viram tanta vacina para um vírus só? Cada um tem uma vacina Mas todos tem que compreender que só acaba quando ele quiser Só termina quando ele quiser Eu vejo o poder de Deus na minha vida, na sua vida Na vida de todo o universo E se nós não conhecêssemos Jesus Porque hoje nós temos intimidade O Espírito Santo habita em nós Se nós não conhecêssemos Jesus A gente ia fazer igual os discípulos no mar da Galiléia Aquele mar revolto Que queria afundar o barco E os discípulos Senhor, não te incomodas que a gente morra, pereça E Jesus levantou e disse A quieta, Timar A calma de tempestade Aleluia A glória E naquela hora Fez aquele silêncio Até os peixinhos pararam de pular Falou, quem falou foi Jesus Aí fica todo mundo quieto E aí os discípulos olharam para o outro e disseram assim Mas quem é esse homem Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedece Aí Jesus olhou para eles e disse Por que vocês têm tão pouca fé Ele estava dizendo Vocês tinham o poder de fazer isso Porque eu dei esse poder a vocês Essa noite Deus está dizendo Que Ele está colocando o poder na sua vida Para repreender todo o mal Está colocando o poder na tua vida Para você orar E as bênçãos vão ser derramadas Sobre a sua família Ele está colocando o poder na sua vida Você vai sair daqui cheio do poder de Deus Cheio do poder, cheio do Espírito Santo E tudo aquilo que você decretar para a sua família Deus vai realizar Porque você vai dizer É em nome de Jesus É em nome de Jesus Que vai acontecer Eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo 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 Eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo